Música Ao som de taikôs, os tambores japoneses, Erika Ikezili desfilou no pavilhão japonês no Parque do Ibirapuera. A inspiração é, obviamente, o centenário da imigração japonesa. Erika Ikezili trabalhou sobre filhos de japoneses gerados no Brasil que se misturam a libaneses, italianos e portugueses. A inteligente modelagem vem do desdobramento do kimono embabados, drapeados, pregas e decotes nas costas dos vestidos curtos usados com bolerinhos. A estilista cria estampas em formas circulares inspiradas nas obras da artista plástica Tomi Otaki, com motivos árabes e africanos. Animal prints, como zebra e onça, também aparecem na coleção. O uso das cores se dá com bastante harmonia, com branco, vermelho, verde e azul combinados entre si e na estamparia. O resultado é um patchwork que representa o grande quebra-cabeça da população brasileira miscigenal. O resultado é um patchwork que representa o grande quebra-cabeça da população brasileira. O resultado é um patchwork que representa o grande quebra-cabeça da população brasileira. O resultado é um patchwork que representa o grande quebra-cabeça da população brasileira. Amém. Amém.